Mais de 6 milhões de pequenos negócios tomaram dinheiro emprestado nos primeiros três meses do ano. O resultado é o melhor em oito anos, de acordo com pesquisa do Sebrae. Depois da paradeira na pandemia, o negócio engrenou. O crédito que andava escasso apareceu e o dono desse buffet em São Paulo precisou tomar empréstimo para tocar a empresa. Dá um fôlego para você reinvestir mesmo no seu negócio e retomar aquele dinheiro com um prazo um pouco maior. Pequenos negócios como este despertaram o apetite por crédito no primeiro trimestre do ano. Mais de 6 milhões e meio de microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte saíram em busca de recursos. É o melhor resultado em oito anos, de acordo com pesquisa do Sebrae, feita com base em dados do Banco Central. No total, foram captados quase 110 bilhões de reais. O Brasil tem hoje 20 milhões de pequenos negócios. A maior quantidade de tomadores de crédito está entre os donos de microempresas, mais de 4 milhões. Em seguida, aparecem os MEIs, microempreendedores individuais. Nos últimos três anos, esse segmento, com alguma operação de financiamento, teve crescimento de quase 100%. O grande volume de crédito feito agora no primeiro semestre, ele só confirma aquilo que todos os analistas estavam prevendo. Esse ano, nós vamos ter um grande crescimento para o crédito para as micro e pequenas empresas no Brasil. Parte do dinheiro foi contratada para a capital de giro, a manutenção das operações diárias das empresas. Mas outro quinhão foi para compras parceladas no cartão de crédito e no cheque especial, os mais caros do mercado, com juros de quase 430% ao ano, de acordo com o Banco Central. Um passo firme para a inadimplência. Talvez isso explique o fato de as micro e pequenas empresas terem batido o recorde de pedidos de recuperação judicial em julho, segundo a Serasa. Foram 166 requisições, um aumento de quase 170% em relação ao mesmo mês do ano passado.